Boa noite para esse povo que está presente Chega mais para frente que nesse momento Entrei no salão, cadê Claudemir? Preparou nossa saudação É imperador, vai o meu alô, esse anfitrião Procurou por Ana, pessoa bacana, que bom coração Nossa imperatriz, sei que está feliz Meu divino quis, nessa ocasião O dalexão, estou observando que ele está alegre Chegou e procurou por sua esposa Selma Sei que está por perto, presta na atenção Vocês vão fazer uma festa boa De Claudemir é bela pessoa E é bem conhecido nessa tradição Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Sei que a família da Imperatriz presente está Eu quero saudar e parabenizar, contar, ajudar Tio aqui de Uniso, sei que é preciso saudar esse homem Dona Natalia, mãe dessa família, no céu tá morando Sal do seu Nivero, por Santana Zé, chego procurando Eu salto o Benilda e Elisabeth, se tiver por perto, quero ver vibrando Ele não se dói, sei que é notícia, se está por aqui Se tiver por perto, vem nos aplaudir, ganha o meu alô pra esse veterano Obrigado, meu parceiro Vocês todos são meus parentes Obrigado, meu amor A galera sempre está considerando Essa festa vai ser muito boa É verdade Não vai mais não Aí, Sérgio, que já viu? Saldo Gabriel, capital do mar de Senhora Santana Religiés e Ani estão trabalhando pra organizar Dia 25, uma festa bonita, eles vão preparar Eu vou estar no meio, junto com vocês, pode me esperar Eu salto o Dejalma, capitão do mastro do meu divino Tô vendo que ele tá muito feliz Que sua promessa vai ser a missão Eu salto Maria, é nossa rainha Só a primeira vez vai fazer a festa Dia 26, vou estar com vocês pra comemorar E a festa quem faz é o povo Muita gente vem pra animar O festejo aqui da Chapada Eu falo a verdade Eu não troco por outro Eeeeeee! Eeeeeee! Uuuu! 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 E aí! Olá! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Aê! Quem é o despachado Aqui nesse estádio Eu saldo o Natal Que é o encarregado O Celso Leão Pegado na mão Todos eles eu saldo Maciel e Paca O padre é Guilherme E também é Valdo Saldo o Zipeu E os amigos meus Gilberto e Geraldo Eu vou saudade E não esqueci De dar meu alô Para Genivaldo Para essa folia Fui em convidado Só que eu não tratei Meu compadre Júnior Deixa outra vez Porque o que não falta É oportunidade Sem que o Celso e Jasson A Rinheiros Botou falando a verdade Em nome da folia de cima E do Alfredo Queridinhas Para vocês Dos abraços Apertar Sei que os despachantes Da nossa folia Estão por aqui Estão por aqui Tem meu pai nele Ele e Joveni A nos escutar Com certeza Meu padre Josia Minha amiga Bia Beca e Berone Leito e Tiago Leito e Tiago Meu Deus Wesley Fala em Federico Também Cassiano Edson Lúcio É o nosso Cacheiro Dos nossa Rieira Eu também estou Lembrando Que te dói Mude E ensinei Tudo que você Se fez Meu divino Vai estar Recompensando Eu vou encerrar minha moda Muito bom! Vem, vem! Olari, lá, olari Olari, mais olari Vamos! Vamos! Eu vou encerrar minha moda e quero dizer Obrigada. Quero dizer logo e mais, o imperador Faldemir. Eu tenho os pretinhos, essa assistência que vem, até no ano que vem. E com um abraço também pra vocês, que Rafael e Ronaldo... E aí